Era pente, chocou, como as brigas nasce bem E acontece que encontro um tesouro Que me reposto sempre, tem que ir logo Então pensou naquele trapo que não fugiu Me encha de ver o que está no fim Triste e feliz e pesanteiro Do meu próprio lado Eu acho que você está no nosso mundo, você está fazendo Obrigada, você acha? Eu acho que você está fazendo Jura? Que rica! Eu tenho que estar sem mais Todo dia mostrando emoção Você é educada Você tem uma nova emoção Não faz nada E o que você sugere Aprenda de mirar E pense porque pergunta Sempre o mesmo O grande amor vem para os que buscam Se for sonhar que seja E se for sonhar que seja grande Sei que tem mais além deste O que será que eu mando ou não Pra que será que eu mando ou não Já me espera além deste ALGUS HENGOS Amém.